E aí, manos? Aqui eu sou fake, só tô aqui no início do vídeo só pra agradecer aí o feedback do canal aí nos vídeos de survival Pra quem não sabe, eu tô postando vídeo de survival aí, então dá um confere aí, né, mano? Último vídeo de survival, uma galera falou da qualidade e tal, que não dava pra mudar Mas isso é um bug do YouTube, não foi só comigo que aconteceu Aparentemente é um bug do YouTube e talvez continue isso Se esse vídeo aqui tiver só em uma qualidade, desculpa, não sei o que eu posso fazer Bom, eu só tô aqui no início rapidinho, só pedir também pra você deixar o seu like aí, né, mano? Porque me ajuda demais e falar que agora eu estou de volta, eu fiquei um finalzinho de semana sem postar vídeo Mas agora eu voltei aí e é nóis, mano Então, bora pro vídeo e esse combo aí que você viu no início eu postei lá no meu canal 2 Vou deixar aí na descrição caso você queira dar uma olhada lá Tem alguns vídeos lá meio doente mentais e eu vou postar algumas coisas às vezes lá E também às vezes eu posso fazer uma livezinha de vez em quando, sei lá, fazendo alguma coisa muito específica Ou só jogando mesmo, quando eu não tiver vontade de fazer no canal primário Eu vou tá fazendo live lá, beleza? Então é isso, mano, só queria avisar mesmo que agora o canal vai tá numa vibe muito mais louca Esse aqui vai ser, tipo, um dos últimos vídeos que vai ser assim Porque eu vou mudar um pouco o estilo de vídeo e vocês vão gostar Eu prometo pra vocês, relaxem, eu não vou decepcionar Bora rodar esse vídeo aí e é nóis! Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Bom, no vídeo eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês aqui Textura, beleza? E eu sei que um dos últimos vídeos aí foi de textura e tal E eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo, já queria pedir desculpa aí pra vocês Eu não tava tão animado quanto eu estava antigamente, mas... Mas esse final de semana que eu fiquei sem postar vídeo foi bom pra mim, velho Eu consegui dar uma reenergizada aí Passei bastante tempo descansando, jogando, saí com meus amigos e tal E agora eu já estou aqui pra gravar pra vocês, beleza? Então hoje eu vou fazer aqui um vídeo que muita gente me pede Eu vou tentar trazer uma vez por mês, eu acho, não sei Tipo, quando eu tiver texturas que eu realmente gosto E essa aqui vai ser o vídeo das texturas que eu mais gosto, beleza? Tipo, as texturas que eu curto aí, que são pra 1.7, pra 1.8 e tal E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, já tô com a primeira textura aqui É a copa HGE aí, feita pelo Gustavo, beleza? Eu gosto bastante dessa textura por causa das espadas dela Como você pode ver aqui, a espada de madeira, a espada de pedra, a espada de ouro, a espada de aero e a espada de dima, beleza? Aqui os biomas que você pode pegar e fazer a sua sopa, né? Aqui o Cactus, o Cogumelo, o Netherrack e aqui o Cocobin, todos bem padrão A não ser o Cactus, o Cactus não é padrão Os inventários aqui, ó, da Zephyr mesmo Que, da Zephyr no caso aqui é padrão Aqui o inventário, tem um flash atrás e a sopa é do flash aqui também Vou te mostrar os itens de HG O Cangaro, ele é um foguete E a flash, ela tem a ponta vermelha E eu acho que o resto dos itens é da Zephyr, né? Tipo, a bússola, o relógio e o negócio de Fischer, mano Eu acho que é da Zephyr, se eu não me engano, beleza? As armaduras aqui, que também são da Zephyr Como você pode ver, no corpo também é Zephyr padrão, né? Deixa eu mostrar aqui também a diária, só pra vocês verem aí Aqui, ó, padrãozão Zephyr, né? Como sempre, as texturas do Zephyr Aqui eu vou mostrar o fogo Que é o fogo azul Olha, não tô nem precisando encostar Aí, agora foi Foi, agora o fogo azul aqui pra vocês E a água, normalzinha As poções são iguais da Zephyr, né? Como eu já falei, essa textura é tipo um edit da Zephyr Eu acho ela da hora por causa das espadas Que ficaram muito boas Eu não sei se foi o Gustavo que fez Se ele só fez um edit e tal Mas, tá aí, né? Agora eu vou mostrar as partículas aqui A partícula de Critical Que é essa roxa E a de Sharpness Que é essa azul Padrão do Zephyr Como vocês aí já conhecem, provavelmente Agora eu vou tirar aquele PVPzinho E já vou passar pra próxima textura Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, vamos ver aqui a próxima textura Que é uma textura muito conhecida Que é a hashtag Melon Edit Bastante gente já conhece que joga aí e tal É uma textura bem bonita E ela é tipo, bastante diferente da outra Porque ó, como você pode ver As espadas são gigantescas Tipo, às vezes eu gosto de jogar com essa textura Às vezes não Vai depender de como eu tô Não sei E aqui é os itens O Cactus não muda nada O Kokobin Acho que ele fica um pouco mais pixelado Ele é um pouco diferente Aqui não muda nada E o Cogumelo Que ele é um pouco mais pixelado também Ele é um pouco mais bonito aí Aqui é os itens Os itens não Os minérios que são destacados E o Iron Que ele é laranja, né? Ao invés de ser Aquele, sei lá Cor de pele Aqui os itens de HG Aqui as sopinhas Os cogumelos Como eu já tinha mostrado ali O Cangaro Que o vermelho dele Fica um pouco mais fraco E o resto aqui dos itens Como você pode ver Não muda tanta coisa Vou mostrar aqui as armaduras pra vocês Ó, a armadura é meio default zona Só aqui que fica editada E aqui a de Iron Também é default zona Beleza? Aqui as madeiras, né? Sei lá Não sei quem que fica ligando muito pra madeira, né? Mas tudo bem Tá aqui ó Quem quiser ver Aqui o fogo da textura Que não é um fogo azul Mas é um fogo bem baixinho Aqui Dá pra perceber quando tá pegando fogo E fica bonito Aqui a poção Que é todas a default Tá aqui os inventários então Todas, a maioria tem essa carinha aqui Ó, como você pode ver Tem essa carinha aqui Essa carinha aqui É, aqui os restos Tem esse daqui também E se eu não me engano Ah não, aqui não tem Mas beleza Basicamente esses daqui Os inventários Aqui a partícula de sharpness Que é uma poçãozinha Tipo um frasco de água, né? E aqui a de sharpness Que é uma melancia Velho Essa textura é muito da hora Pra você que joga Que quer jogar raid Que quer jogar UHC Que quer jogar factions Essa textura é muito da hora Pra isso, tá ligado? Acho uma textura muito bonitinha E é isso Então bora tirar o PVP E já passar pra última textura aí Que são as minhas três preferidas Tchau 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 Bom, vamos estar aqui com a última textura, que é a Magma Fade, que é uma textura muito bacana, só que ela é um pouco pesada, tá? Se o PC não é muito bom, nem baixa ela, porque ela é uma textura bem pesadinha e tal. Bom, vou mostrar aqui as primeiras espadas, a espada de madeira, de pedra, de ouro, de iron e a de diamante. A de diamante eu acho muito bonita essa espada, velho. Sério, eu acho tipo um bagulho transformer, sei lá, um bagulho bonito. Aqui os inventários e uma parada que eu achei muito bacana e que com certeza eu vou usar nas próximas texturas que eu for fazer é essa fornalha, velho. Pra quem não entendeu, é basicamente assim, um balde de lava se colocar aqui como combustível vai queimar 100 itens, um carvão vai queimar 8 itens, um bloco de madeira vai queimar 1 item e meio e um bloco e um stick vai queimar meio item. Então é tipo uma parada muito da hora, velho. Tipo, eu acho uma ideia muito da hora que eu nunca tinha visto nenhuma textura tipo pra HG e eu vou começar a usar nas texturas que eu fizer o edit, tá? E aqui tá o baú, o outro baú, a enchantment table, bigorna e aqui o negócio de fazer porçãozinho, todos os inventários transparentes, menos esse daqui, né? Que ele é tipo um bagulho fade, né? Esse é tipo um arco-íris, esse negócio fade. E muito bacana. Aqui os minérios que são todos destacados e esse daqui também segue o padrão de o iron ser um laranja bem forte. E o base de bloco, mano, dessa textura é uma base de bloco muito bonita, tipo, ela é lisa, mas ao mesmo tempo ela é bem pixelada, velho. Tá na textura muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês agora, opa, as partículas, né? Que são todas esse triangulozinho que é muito bacana. Ai, 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 corre, ai, corre, ai, vocês viram aí o fogo? Eu quase morri. O fogo é um fogo bem baixinho. Caraca, cadê a vida aqui só pra eu não morrer mesmo? Obrigado. Bom, vocês viram aí o fogo é um fogo bem baixinho e muito bonitinho também. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês nas partículas. É uma essa shurikenzinha azul e outra é o vermelho, só que é um vermelho meio com laranja. Porque eu não tô conseguindo acertar esse bicho, agora foi. Um vermelho meio com laranja e as duas juntas ficam muito da hora. É uma textura que eu uso bastante, tipo, pra jogar qualquer coisa eu uso, sabe? Não tem muito se é pra HG ou pra pote ou coisa assim. É uma textura que dá pra usar pra tudo. O cangaro dessa textura também é um cangaro bem bonitinho. Você pode ver aqui, ó. Oita. Aqui no ladinho ele tem negócio. Ó, só pra explicar isso daqui, ó. É o do OCMC, tá? Antes que a G, acho que é alguma coisa por causa do OCMC. Mas como eu tava gostando aqui, o cangaro é um cangaro muito, muito, muito bonitinho. Isso aqui, como eu disse, é uma textura mais, pra quem tem um PC um pouco melhor. Porque essa textura é bem pesadinha. Então, agora bora passar pra parte do PVP. Deixa seu like aí se você gostou, mano. Bora bater 1.500 likes, porque nós é louco aí. E é isso. Bora e foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.